Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrair sentar no pai Hello people! Meu nome é Jade, eu tô vindo aqui representando a The Gang Produtora pra conhecer o Luan da BS, hein? Eu não conheço ele ainda, então vocês vão conhecer ele junto comigo, ó Bora! Vamos ver se ele vai receber a gente, né? Vamos ver, gente, que a gente tá invadindo Ah, meu da galera! Olá! Gente, eu passo uma criancinha aqui correndo E aí, Luan, tudo bem? Chegando, invadindo a área Eu e o pessoal, ó Bora conhecer aqui a intimidade do Luan, hein, gente? Bora! Gente, chegamos aqui e o cara já tá misturado no videogame Gente, eu já zerei esse jogo Filma aqui e mostra! Eu sou muito boa, Luan! Se quiser, eu te ensino, hein? O Bruninho, você joga esse jogo? Não, eu jogo! Poxa, não? Não! Não! Ele já acontece na barra, olha lá Não, beleza Aqui, Luan, agora Vamos dar um pause Me apresenta a sua casa, a sua family Que eu tô vendo aqui que tá a galera toda Esse aqui, ó, é meu irmão, tá ligado? O nome dele é Vitor Brava demais E aí, Vitor? Ô, Bruno! Vem cá, vamos ver Não, o Bruninho já... Esse aqui não, esquece ele em mim Já me deu até iogurte aqui Esse aqui é a Bruna, ó Faz dois palpas e alicinha Eu não aguento essa criança, gente Eu vou levar pra mim, tá? Abro! Meu, agora! Não aguento Gente, já cheguei aqui Conhecendo todo mundo, entendeu? Agora a gente vai conhecer a intimidade do Luan Vou perguntar tudo que vocês quiserem A gente vai saber de tudo, tá bom? Tão bem comigo, tá, queridos? Gente, já tô aqui bem à vontade Descalça, entendeu? Esse é o pé mais lindo de BH Entendeu? Aqui no sofá do Luan E eu vim fazer as perguntas que todo mundo quer fazer Ninguém nunca fez, meu Eu vou fazer Tá preparado, Luan, pra isso? Não sei o que vem por aí Tá, mas vamos começar lá Luan, por que você decidiu ser MC? Tipo, pá! Vou cantar Ah, é porque gostava muito mesmo Gosto muito, tá ligado? Tipo assim, eu cortava cabelo Mas minha vontade mesmo era cantar, entendeu? Então... Já tava no sonho Eu que precisava ter força de vontade mesmo, tá ligado? A vontade de querer ser o que eu sou Eu já imagino, mano Cortando cabelo e cantando Fazendo um pezinho da minha mão Gente, mas aqui Uma coisa que eu fiquei super curiosa Não sei vocês, vocês que é fãs Vocês já sabem Mas eu Por que Luan da BS? É por causa que, tipo assim Quando eu inventei Luan da BS mesmo, tá ligado? Foi tudo na base da brincadeira A gente fez um grupo no WhatsApp, entendeu? E lá os meninos já tinham nome MC Neguim MC Ratosa da PVD Não sei o que MCA Polo, MCA 5 E assim foi, tá ligado? Aí eu falei Ah, Luan da BS Moro aqui na Bom Sucesso mesmo Só por causa da rua que eu moro, tá ligado? Bom sucesso Isso Entendeu? É um nome bom Ele deu sucesso Bom sucesso Vai Não, e o nome mais normal foi dele É porque o outro é Ratosa É Ratosa Entendeu, gente? Mas enfim Ó, você tem algum apelido vergonhoso? Que alguém da sua casa deu Você fala assim Gente, não acredito Não, nem da mamãe Não, apelido não Só fanatinho Ninguém nunca te deu um apelido Nada Gente, como assim? Produção Não, produção Vamos dar um nome Não, gente Vamos deixar aqui nos comentários Você ainda teve apelido Estou lascada Gente, vamos deixar aqui nos comentários Um apelido top pro Luan Tem que responder Não, tipo assim Eu não sei porquê Juro por Deus, gente Eu não sei porquê meu pai Ele me chama de Band FM Desde que eu era criança Band FM Ele ainda fazia a voz assim Band FM Mas por quê? Não sei E assim, eu acho que Ah, um apelido que eu não gostava Era Umpa Lumpa Sabe aquele da fábrica de chocolate? Você já assistiu? Gente, coloca aí Editor, por favor Você nunca assistiu? Gente, um palumpa Com esse bicho Minúsculo assim, ó Porque o povo me chama De pintora de rodapé Que, gente Eu tenho 1,70m Aí as pessoas criticam um pouco A minha altura De modelo de passarela Nesse tudo certo A galera vai te dar apelidos Bem interessantes aí, tá? Luan, você sabe cozinhar? Ah, nós temos, né? Você nunca fez um jantar Eu sou aqui, nós temos Eu não falo que eu sei, não Mas eu faço Eu faço com o vídeo assim Mas nós temos Eu não sei, então Não, não, gente Então depois a gente vai vir aqui Que ele vai fazer um jantar pra gente Ele sabe Eu sabe Vem cá, gente Esse é um Bruninho Senta aqui Ele cozinha o quê? Conta pra gente Ele cozinha comida O quê que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar De brinquedo Mas aqui não cabe Um bombeiro grande novo Ai, meu Deus Não, e ele cozinha pra você? Sim O que ele faz de gostoso? Ele faz comida É só comida que ele faz A gente vai saber Que tipo de comida é esse Que a gente vai vir aqui fazer Tá bom? Você vai vir fazer comida pra nós Agora uma coisa que a gente quer saber O Bruninho vai dedurar também O Luan namora? Lógico Eu sou casadão Quem é? Sua gatinha? A Ellen Todo mundo conhece, gente Eu conheci a Ellen antes do Luan Entendeu? A gente conheceu o Luan No caso do meu Vocês entendem? A gente não entendeu também Ela é muito gata Ela é linda Vou roubar Não, mas aqui Você nunca fez um jantar romântico Pra Ellen? Não, um jantar não Mas eu fiz uma surpresinha Tipo o quê? Olha, ele é um cara romântico, gente Uai, pá Tipo Doces, salgados Um bolo, pá Um bolo, pá Comemorando, né? Aniversário de namoro Você fez O pai Eu tô chocada O pai Não, gente Se vocês acharem esse vídeo Coloca aqui pra gente estar vendo Eu venho passando na pista Foi amor a primeira Você mexeu com o irmão Os homens tem que aprender Você aí Você, rapaz Faça isso pra sua namoradinha Você, meu boy Faz isso pra mim Tá bom? Tô esperando meu boy surgir E fazer tudo isso pra mim Então Cara Tô bolada que eu não ganhei o jantar Mas tudo bem Você tem algum nojo Tipo Nojo de alguma coisa Tipo Ah, eu tenho nojo de rato De De barata Alguma coisa Você tem nojinho assim Enquanto isso O Bruninho Piqui Nossa Quê? Gente, da onde Saiu esse cara Que ele tem nojo de piqui? Não, o cheiro daquilo lá Quando tá cozinhando Me incomoda Nossa, é muito bom Eu já passo até mal Eu amo piqui com arroz Gente, ele é louco Ele demorou dez horas Pra fazer um piqui Tu é doido? Não, eu pensei em vim e zá Foi isso que eu lembrei Que eu falo Nossa, na hora que eu sinto o cheiro Eu já quero até ir pra rua Sério Eu nem quero Eu amo Não, e um medo então Medo? É, medo Ah, eu tenho medo De ser abandonado aí Ai, gente Não, não Close nele, gente Viu, gente? Não abandone Senão o Lenan vai chorar Não deixou não Não me abandone Ai, gente Eu amei esse medo Agora o resto O resto é resto Ó Essa é reveladora Qual foi a última vez Que você contou uma mentira? Pode ser uma mentirinha boba Mas você contou Tipo, se a ontem Eu contei uma mentirinha Ah, não Mentira eu conto a dia Todo dia Não, o melhor É que ele parou pra pensar Sabe como, ó Fala assim, ó Eu vou ir na sua casa Eita hora Ai, oito e meio Eu tô saindo aqui de casa E falo, Zé Eu tô na rua de cima Tipo isso, tá ligado? Todo dia eu passo As mentirinhas assim Gente, eu tô chocada Que o Luan alimente Pra tudo Luan, qual foi sua última compra? Minha última compra? Notebook e videogame Tu achas que ele tá fraco? O aniversário tá chegando, hein? Os fãs tem que ganhar Eu também Tá? Tá, cara? Eu também Ele chegou aqui Ele já tava jogando Eu tava chegando aí também Aquele jogo agressivo Que eu já zerei Ele joga só pros fortes mesmo Ó, você tem alguma crush famosa? Tipo, uma artista Que você fala Nossa, essa é muito bonita Americana Mexicana Sei lá Muito famosa Ah, eu nem acompanho muito Tá ligado? Tipo, se você perguntar o nome de Yuma aí De 100%, 10% eu vou conhecer Sem brava Você vai conhecer? É Tipo assim, que eu vou saber Deixa eu pensar Em Yuma Que eu acho que você não vai conhecer Mentira, gente Eu nem sei Também Ellen A Ellen tá aqui no cantinho, gente Você tem algum crush famoso? Tem Fala Deixa eu ver se é igual o meu Não, não Fala Não, se você não tiver o nome Eu tenho base Gente Gente Tem o Ryan O Capitão América A Viúva Negra Ela é linda, maravilhosa Ela é uma crush top pra mim Tá bom? Um sonho que você ainda quer realizar Uma casa pra minha avó Uma casa pra sua avó bem top Cheia de planta, né? Porque a vó gosta de planta É com um lugarzinho pra fazer uma artista Viu, gente? Pra plantar uma cebolinha Toda vó gosta de planta Que é um negócio pra fazer umas plantas Eu vou plantar tudo, entendeu? Somos desses Gente, daqui a pouco A gente vai fazer uma brincadeira Bem tóxico Chama Eu já Eu nunca Entendeu? Você está pronto pra isso? Não, vou ter que até colocar Uma peita malada ali Não, ele vai Vai até trocar de roupa Pra essa brincadeira Que ela vai estar pesadíssima 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 Vem, vem com a gente Gente, agora nós vamos gravar Ele até trocou de roupa Olha a blusa Essa peitinha aqui Ela já tem história, hein, tropa Não Segue, segue Brota, brota, hein Maladeza Já está pronto pro evento Está prontíssimo pro evento Que é eu já Eu nunca O que a produção vai fazer com a gente? Então vamos que estamos preparados aqui Vamos ver o que vai dar Eu nunca fui expulso da sala de aula Ai, gente Eu nunca Ah, deu um vizinho aqui Eu já Eu já Fui demais Você já? Por quê? Está dando vizinho, mano Está dando vizinho É porque ele foi expulso, né? O quê? Gente, eu nunca fui expulsa Eu já Eu nunca criei uma conta fake Nas redes sociais Eu nunca Já, gente Já Mas assim Eu era criança Próximo Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo Ai, eu Eu nunca Ai, gente Eu buguei aqui, mãe Eu nunca Eu morro de medo Eu choro Se fizer qualquer coisa errada No meu cabelo Eu vou chorar Eu nunca Não sei, pai Olha o disfarçadinho Insano Dá vizinho na hora Eu nunca participei de uma briga Você é doida Eu já lutei demais, né? Pente Nossa, nossa Porrada Porrada Não Mas gritar Todo mundo já tratou um tempo Mas já brincou de lutinha na rua Brincando Querendo brincar O que fazer aquela brincadeira É hoje não Era hoje não Nossa, essa aí Todo dia que eu vi alguém na rua Era voador na estrela Gente, é a brincadeira masculina Mais idiota do mundo No, essa aí É sagaz Sério, eu já brinquei demais Não, sério Fala isso Se você já brincaram, gente Se você tá vivo, né? Você vai responder Pelo amor de Deus Eu nunca passei mais de dois dias Sem tomar banho Eu nunca Não sei Eu tomo banho toda hora 13 dias Gente, no frio No frio A Ellen não gosta de tomar banho não Ai, que nojo Você toma banho todo dia? Ai, eu tomo toda hora Toda hora No, eu sou chato com o banheiro Toda hora eu tenho que tomar banho Ai, gente No frio Dois dias? Dois dias Eu nunca Já Ai, gente Eu já No frio? Gente, no frio Até pra fazer xixi É difícil Aquela privada gelada Não Não, não Eu e a Ellen Que somos certas Gente, que abusar Gente, eu sou cherozinha Eu não colhei o celular De alguém escondido Vou nem mudar, gente Eu já Eu óbvio Eu sempre Já O Chico mesmo O celular da Ellen Hum, se aumentou Eu nunca tive um vídeo Constrangedor Postado na internet Assim, depende Eu já A Lilia sempre queima O nosso filme na internet Deus me livre Só me viralizou, né, gente? Próxima Essa brincadeira está top Eu nunca postei algo Enquanto estava bêbada E me arrependi Eu já, gente Eu já Já postei a minha cara Tá muita bêbada Aí no outro dia Eu fui ver Tipo, pô Você tá bêbada mesmo Mandei no grupo No grupo Dos isolados Você lembra? Eu nunca nadei pelado Acho que eu nunca Eu nunca Não, eu nunca Não, eu sou só Bom demais Supra conselho geral aí Tá ligado? Nadar pelado Pelado nadar Bom demais Você já dói Eu nunca fui assaltado Ai, gente Eu já Muitas vezes Você nunca Eu Nossa, eu já, gente E eu vou contar uma história O que aconteceu comigo Eu tinha sido assaltada Não deu nem uma semana Eu comprei um outro celularzinho Aí eu tava vindo pra casa Minha amiga Conversando com ela Amiga, abre o portão Tô vindo um motoqueiro Vindo aqui Ele vai me assaltar Né, mãe de Nath Aí ela falou Não, você é doida Aí o cara chegou perto de mim Falou assim Amor, onde tá a rua? Que eu vi nos olhos dele Que ele não queria saber da rua Eu falei assim Pergunta aquele moço ali Que a rua tá cheia Eu não sei de nada Pra ele ver que tinha gente me vendo Ele falou Isso aqui é uma salve Passa seu celular E minha amiga escutando tudo aqui Ela escutando tudo aqui Aí eu falei assim com ele Ô moço, eu fui assaltada semana passada Tem como você roubar outro Eu juro por Deus Que eu falei isso com ele Tem como você assaltar outra pessoa Gente, por favor, amor E eu assim Com o celular assim Indo pra entregar ele Ele ficou assim Me dá o celular Não, assalta outra pessoa Pelo amor de Deus Aí uma vizinha Juro por Deus Que isso aconteceu lá Não tô brincando Aí tinha uma vizinha Que tava assim da janela Olhando Aí eu olhei pra ela E isso, o cara aqui ó Esperando eu dar o celular pra ele Eu fiquei olhando pra ela Ele pegou e olhou pra ela Assim, sumiu Eu nunca vi a mulher na minha vida Gente, eu soquei o portão dela E entrei na casa da mulher Falei, abre esse portão Que seu pai voltar Mano, eu sou a pessoa Que mais tinha isso Nunca mais vou ser assaltada Gente, porque eu já fui Ele, errado na rua Assaltada, sequestrada Sequestrada? O cara me... E eles falam Se você gritar Eu vou cortar o seu cabelo Eu falei, cabelo não Tô vendo o cabelo Horrível, gente Não recomendo, tá Não sejam assaltados Eu nunca menti Para os meus pais Cobrar onde eu estava indo Eu já, eu já Eu nunca, não Eu já, você é doido É verdade Eu já, você é doido Bate em mim Eu tô A Jade é uma santa Eu apanhava ator Eu apanhava ator Sério? Não, você é doido Eu apanhava muito, né Não, e se eu saísse Para a roupa Soltando a parada Sem dobrar minha roupa De cama Não sou Disciplinado Não, e que que pega? Aí eu já tinha que dar A me guiar A doidade Mas ela nunca descobriu, não? Eu vou ali na casa do Romulo ali Pra que, ah Vou fazer um negócio Pra ir de escola ali Olha o Luan Lá na rua E ela nunca descobriu, não? Hã? E ela nunca descobriu Ah, já Tem uma vez que eu falei Que eu ia ir na casa do Elzinho Jogar videogame com ele E eu fiquei na rua Jogando bolinha de Gucci O cara hoje não chegou Me beliscando Ai, filho Eu nunca fui em uma festa Sem ser chamado Eu nunca Ah, eu acho que eu nunca também Eu nem sei de casa É, Adidas Eu não tenho vida É É, você penetra agora Nas festas Eu nunca beijei Alguém famoso Ah, eu nunca Não, nunca A DJ Ellen Martins Você é a DJ Ellen? A DJ Quando foi isso? Ellen Ô, DJ Ô, DJ Ô, DJ Ô, DJ Não, ô, Ellen Você tem que parar Eu vou voltar da parte Não, eu vou voltar aqui No próximo vídeo A Ellen tem que estar Comenta aí quem que é a Ellen No vídeo Pelo amor de Deus A Ellen tem que estar No próximo vídeo DJ, cara É mó famosa Pô Pronto Eu nunca menti Para alguém Sobre qual era meu nome Não Não Eu não Eu também acho que Eu nunca Eu nunca É, o tintinho ali Revelações A produção É, claro Tô vendo Você tá terrível No fake, né? Ah, eu fiz um fake Então, gente Eu já Aí, ó Bruninho Não corta o Bruninho Deixa o Bruninho Agora eu quero que o Luan conte Como que ele conhece a Ellen Como foi? Ah, baladas, baladas Baladas? Rezeias, rezeias Entendeu? Aí tudo começou de vista Assim mesmo Papo Papo Tipo Todo mundo que segue o Luan da Béia Sabe isso Gente Que gracinha Olha a música Canta aí Não, uma partezinha É mais tocando Ah, não 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 E eu tô vendo Gente Não, não, não 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 vai cantar Olhando nos olhos da Ellen Ela olhando no seu Ah, não Ela não tá merecendo Gente, que absurdo Então é isso, gente Só pra dar uma descontraída aí no clima Só pra dar um clima, entendeu? Vai ter outros vídeos bem tops também Deixa aí nos comentários se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa um like, tá bom, querido? Inscreve no canal Inscreva no canal Inscreva no canal Vamos juntos Vamos juntos Eu vou ficar esperando se inscrever aí, vai Inscreveu? Então beleza Corta Ótimo Isso Segue lá, ó Segue o Luan E me segue também, tá, gente? Já, Ti Chegou